Antes do vídeo começar, não leve nenhum meme a sério, esse vídeo é apenas para entreter você, crédito pelos memes aí na descrição do vídeo é o nome das músicas também. É isso, falou, fui e bebe bastante água. As a reward, for your good service to the bee community, I present you with this. Somebody come for me. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.